Vamos começar a contar aqui as fofocas, gente? Logo no começo do programa, desculpa, no final da ginástica, eu falei pra vocês da mãe de uma famosa que tá causando um tumulto lá onde ela mora. Estamos falando de Dona Darling, Dona Darling, mãe de Lecha. A gente já falou dela aqui, né? Já, algumas vezes. Dona Darling, gente, tá causando tanto lá no condomínio onde ela mora, mas tanto, que os vizinhos estão irritadíssimos. Esses dias ela tava dando uma festa lá, chamaram polícia na madrugada inteira e a polícia ia, voltava e tudo mais. E a Darling não parava de fazer bagunça. Até ontem a gente comentou lá no Fofoca aí, que depois, né, logo pela manhã, depois da madrugada boladona, ela pegou um alto-falante e começou a dar bom dia para os vizinhos às 9 horas da manhã, acordando todo mundo. Não bastasse deixar a galera na madrugada de olhos pregados, ainda foi lá e acordou todo mundo. Mas peraí, que hora que ela dorme? Não sei se dorme, né? Ela não dorme? Não sei se dorme, deve ser morcegou. Será que é morcegou, né? Viu? Mas, gente, quem tinha que fazer isso eram os vizinhos. Exato. Pois bem. Eles que tinham que pegar o gramofone lá. A Darling deu uma entrevista, deixa eu ver pra quem que ela deu a entrevista aqui, gente. Na verdade, eu acho que ela falou nas redes sociais mesmo, que ela só tava fazendo uma festa num karaokê com dois amigos que, inclusive, estão morando com ela e o noivo dela. Só que era tão barulhento, gente, que parecia que tinha uma multidão lá. Três pessoas fizeram tudo isso de arroaça. Quatro, né? Ela e mais três. E aí, estavam lá no karaokê e tudo mais, ela falou, ah, não posso me divertir porque o pessoal tem inveja do meu sucesso. Eu queria saber do seu sucesso, dona Darling, mas enfim. É, isso que eu não entendi. Quem faz sucesso até onde eu sei é a tua filha, né? Mas eu adoro esses parentes de famosos que acham que também é celebridade. Mas aí ela falou que decidiu sair de lá do condomínio pra ter mais pais. Na verdade, quem vai ter pais são os seus vizinhos. Eu já tô sabendo que tem uma festa pra quando você sair, viu, dona Darling? De despedida sem a presença dela. Eu faria isso. Eu faria isso. Eu, se morasse nesse condomínio, já estaria armando o maior festeiro. E ela deu notícia se ela comprou uma fazenda mesmo, de muitos e muitos alqueres, pra poder ficar bem isoladinha, pra fazer o barulho que ela quiser? Ela avisou isso ou não? Não, né? E quem vai pagar provavelmente vai ser a filha trabalhando. Mas enfim, segue o baile. Quem vai pagar são os vizinhos novos também. É, vão pagar o pato, né? Exato. Na verdade, eu se eu tivesse dinheiro e morasse num condomínio onde ela mora, eu pagaria pra ela sair também. Eu ia falar, ah, sai daqui, meu anjo. Você tá irritando. Sai daqui, né? Dó dos novos vizinhos. Exato. Aí a foto da polícia batendo lá na casa dela. Pois é. Pois é, pois é. Mas enfim, vamos seguir aqui o baile. Vamos falar da treta lá do casamento da Perla com o Cássius? Menina, agora o Cássius resolveu dar uma entrevista lá pra... pra Fábio Oliveira e eu fiquei passado com essa história. Porque a gente tava falando aqui que a suspeita principal é de que ela teria dado um golpe no ex-marido, né? No Cássius, por conta de um aplicativo que ele administra. Aí agora ele resolveu colocar a boca no trombone e depois a Perla falar algumas coisas meio nada a ver, assim, sabe? Na interpretação dele. Menina, o aplicativo que ele administra é um aplicativo que as moças e os moços entram lá pra tirar a roupa pra quem tá vendo. É, é, é. E aí, o povo vai tirando a roupa e conforme vai fazendo negócio assim o povo vai dando um dinheirinho, aí ganha por acesso. Tem todo um TTT ali. Gente, cada coisa hoje em dia, né? Pois bem, e tudo por transmissão ao vivo. Era um aplicativo safadinho. Aí o Cássius, o que que ele fez? Ele é dono desse aplicativo? Ele gerencia. Ele gerencia. Ele gerencia. Comecei a perceber que a Perla tava ganhando bastante dinheiro, que a Perla, que nunca foi de passar tempos e tempos no telefone em ligações, tava, começou a fazer isso. E aí o que ele fez? Ele falou, vou dar uma investigada que tem coisa errada aí. Mentira. Amiga, olha o que ele falou. Mentira. Olha o que ele falou. Comecei a perceber algumas atitudes da Perla estranhas dentro de casa. Comecei a ver que eu chegava perto dela e ela baixava a luz do WhatsApp, ficava do lado de fora, 20 minutos no telefone e ela não suporta a ligação. Comecei a ver que os ganhos dela fazendo lives aumentavam cada vez mais e lembrei que quando ela fazia a live pelo telefone, abri o WhatsApp pelo iPad. E foi aí que eu peguei o iPad dela e descobri que ela estava negociando com um cara. O print termina assim. Tá ok, meu bem. Eu não faço isso nem dentro de casa, tá? Olha a moral que eu tô te dando. Então faz o pagamento aí que eu abro o live só pra você. Gente, eu precisei de ajuda pra fechar a boca. Pra botar o queixo no lugar. Exato. Passada. A Ferro. A Fábio conta aqui que a gota d'água pro fim do relacionamento foi quando a Perla rebaixou o Cássio do cargo de sócio da agência. Ele falou o seguinte, nós brigamos e ela me mandou embora de casa. Se ela me tirasse da agência, eu até iria entender. Mas a questão dela é humilhar. Ela me disse, a partir de hoje eu te pago R$ 1.500 por mês. E eu sendo sócio dela, dando a cara pra bater 12 horas todos os dias, de domingo a domingo, porque o trabalho ali dentro não tem pausa, não tem como ter uma vida social. Ela disse pra minha mãe que eu sou orgulhoso. Ela me tira do cargo de sócio pra ganhar R$ 1.500. Eu ganhava R$ 8.000 e a agência só tinha 8 meses. Daqui a um ano ou dois, se ela não falir a agência, que tá rendendo R$ 60.000, tranquilo. E eu disse pra ela pegar os R$ 1.500 e enfiar naquele lugar, porque eu não olharia mais na cara dela, porque eu li tudo, fiquei sem falar com ela uns 15 dias e ela fazendo a Boa Samaritana. Só pra vocês entenderem, essa agência que administra esse aplicativo, na verdade é dos dois. Na verdade é dos dois. Eles são sócios. Eles são sócios. E aí ela, com o poder de sócio, foi lá, rebaixou ele e deu no que deu, né, meu anjo? É, mas ela tem que ser sócia majoritária pra ter esse poder. Eu acho que o negócio... Eu achei essa história pesadíssima. Pesadíssima. Que barraco. Deixa a gente saber o que falar. Depois você conta mais. O pior não é ela fazer isso. O pior é ela não fazer nem pro marido, mas fazer pros outros. Entende? Por grana. Fazer pros outros. Ai, meu Deus, que horror. Vamos lá que o Gabi tem mais pra contar pra gente. Eu vou enlouquecer a diretora agora, ó. Rapidinhas aqui, gente. O Jojo Tadinha tá dando uma trabalheira lá na fazenda, viu? No pré-confinamento. Por quê? Existe uma cota de consumo diário. E a Jojo, ó, tá litrando, tá pedindo muito mais cerveja do que ela poderia tomar por dia. Mesmo sozinha, calcula nas festas. Calcula as festas dessa fazenda, gente. O pessoal da produção já tá enlouquecido com ela, porque já tá vendo que ela tá dando trabalho desde agora. Agora vamos falar do Neymar. A gente comentou aqui no programa que ele contraiu o coronavírus. Gente, ele não assumiu, gente. Ele não assumiu, mas ele usou as redes sociais dele pra falar que está tudo bem. Só que não foi só ele contraiu o coronavírus, não. Ele, o filho dele, Davi Luca, os parças dele que estavam lá em Ibiza e o pai dele também está com o coronavírus. Anitta, abre o olho, meu anjo. Você tava com esse homem lá um tempão. Tava mesmo. Vai fazer esse teste, mulher. Enfim, pra encerrar, já que eu falei de Anitta, a diretora vai ficar muito louca aqui comigo. Por quê? Mas ontem, Anitta postou uma foto toda teteia no Instagram. Gente, parece que o menino é todo tatuado. Não parece? Não é? Tá, vou acompanhar. Essa foto aí foi postada no Instagram do Plínio. O Plínio é esse cachorro da Anitta. Ele tem um perfil no Instagram com mais de 120 mil seguidores. Exato. Mentira. O Plínio bomba muito. Aí, o Gui Araújo, famoso último ex da Anitta, né? Ele foi lá no Instagram do Plínio e comentou. Nossa, hein? Sua dona tem telefone? Olha, ele está cortejando, Anitta, novamente. Ou seja, acho que alguém está tentando se reaproximar. Porque, olha... Está cortejando. Deu saudade, deu saudade. A gente vai saber. Cenas dos próximos capítulos. Você viu o clipe novo dela? Ah, eu vi um pedacinho no Twitter o pessoal falando tão mal do clipe. Ô, música estranha, hein? Niga, então, deixa eu jogar muito a real? Parei de acompanhar a carreira da Anitta. É, deu preguiça? Deu. A menos que ela lance uma música bomba. É, apareceu na minha timeline lá. Eu não acompanho também, não. Não, amiga, tipo, não julgo, mas é que no meio da correria, eu falo assim, ah, tenho cinco minutos de pausa, o que eu vou fazer? Tomar um café. Fechar meus olhos e tomar um café ou ouvir música da Anitta? Fechar meus olhos e tomar um café. Lógico. É isso que eu vou fazer, gente, de boaça. É muita melodia. É, enfim. A música é bem esquita. Diretora, muito rápido, muito rápido mesmo. Falar aquela que eu passei pra você da Fernanda Paes Leme. Ontem ela participou de uma live com um rapaz que eu sigo no Instagram, no Twitter, que ele é muito engraçado. E ele trabalha lá na Globo, ele faz aquele quadro, isso a Globo não mostra no Fantástico. Ele é um dos redatores. Que é o Hot Pocket. Um beijo pra você, querido. E aí, nessa live ontem, ela fez algumas confissões, ela fez algumas declarações. E a mais engraçada delas é que, quando a Rihanna veio aqui pro Brasil, no Rock in Rio, isso foi quando, gente? Foi 2014, né? Ela falou que teve uma situação lá no banheiro, onde os famosos frequentavam lá do camarote, e que ela foi lá fazer xixi e a Rihanna entrou. A Rihanna tava lá. Ela falou assim, Rihanna viu a minha perseguida, disse ela aí aos risos. A Rihanna viu a Fernandinha. Entendeu? Entendeu? E aí, outra coisa que aconteceu. Ela falou que a Rihanna também deu em cima da Fiorella Matheus. Ela falou o seguinte, ó. Exato, ela falou o seguinte, ó. Ela meio que deu em cima da Fiorella, eu achei. Ela também é linda, né? Nível mundo, né? Disse aí a Fernanda, elogiando bastante a Rihanna. Mas, e a Rihanna a gente sabe, né? Que beija meninos, beija meninas. Mas sempre que a gente não vê ela firme e forte com ninguém, né? Ela tá curtindo a vida dela. Até porque, gente, depois daquele relacionamento turbulento que ela teve com o Chris Brown, ela deve estar traumatizada aí de encontrar outro cara louco na vida dela. Pelo menos ela saiu do banheiro pra fazer a foto, né? Exato, né? Já pensou? Porque pra não perder a oportunidade, ai, tá no banheiro, bora fazer uma selfie. Niga. A gente tem um segundo, diretora, pra contar um caso pessoal. Eu passei um negócio parecido com isso aqui da Fernanda e da Rihanna. Com quem? E onde? 2011, ou 2010, com o Murilo Benício. Aonde? No banheiro? No banheiro do Figueira Rubaiá. Eu estava lá. Eu tinha uma foto com ele? Não, era a gravação. Poucos jornalistas foram chamados pra fazer, pra acompanhar a gravação que tava rolando da novela Tititi lá no Figueira Rubaiá. Que eu tô fazendo aqui, um merchan do restaurante. Não, tô total. Tudo bem aqui. Tudo bem. E aí, tava ele, a Cláudia Arraia. Cláudia Arraia teve que tomar vinho, gente. Às 9, 10 horas da manhã, ela ficou trelelê na cena. Antes do café. E aí, eu falei assim, deixa eu lá, né? Vou ao banheiro. Entrei no banheiro. E a lei universal do banheiro masculino, os homens vão entender isso, quando existem três mictórios e os três estão vazios, você vai no da ponta. Porque se entra um outro rapaz, ele vai no da outra ponta. Ele não vai do teu lado, ele pula e vai no outro. Pois bem, estou lá eu no mictório, eis que entra uma pessoa, para do meu lado, e eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha, que vergonha, saí no que eu olho, assim, para trás, pelo espelho, na hora que eu fui lavar a mão, falei, era o Murilo Benício, gente. Ninguém contou para ele a lei universal do banheiro masculino? Então, não sei. Ou ele queria ficar mais amigo? Não sei, às vezes ele queria perguntar se eu estava curtindo a cena. Pior que eu não tive nem tempo de apreciar, mas segue o mal, amiga. Meu Deus, eu tenho que sair. O Gabi está impossível hoje.